E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente, mais uma encomenda do Mercado Livre Feita aí pelo Mercado Envios à Entrega, era pra chegar dia 18 de 5 de 2020 E chegou hoje aqui, dia 16, ou seja né, na verdade eu comprei essa encomenda ontem Foi ontem? Não, acho que hoje é dia 16, foi dia 14 E já chegou hoje, dia 16, ou seja, num sábado né, Mercado Livre está de parabéns aí nas entregas né Praticamente se você encontrar lá, envia o full ou então estiver escrito chegará amanhã, com certeza chegará amanhã Bem interessante aí, Mercado Livre melhorou muito nessa questão aí né E tô curtindo pra caramba, e tem mais coisas pra chegar É uma peça do carro isso aqui, vou abrir pra vocês verem Já abri aqui, vou retirar a peça Aqui é uma haste Isso aqui gente, é o trambulador do Gol G3 Que eu comprei aí, pra instalar no caso no Voyage né, no meu Voyage 91 É, o Voyage ele tem a... o trambulador diferente desse aqui Mas esse aqui se adapta normalmente Dizem, o pessoal fala, é plug and play Ele instala, se instala da mesma forma que instala o outro E dizem que fica muito bom as trocas das marchas né Aqui vem a haste E aqui a peça né Como vocês podem ver ó Bem legal, bem interessante né, vou tirar do plástico aqui Já retirei do plástico Galera, vai ficar top isso aqui no Voyage A peça original, ela não é bem robusta assim Não é bem encaixadinha né E as vezes escapa essa haste aqui ó Que eu também vou tirar do plástico Aqui já removi do plástico Então essa haste costuma geralmente sair né Tem uns agora que eles fizeram um uniball Que aqui é rosqueado Acaba sendo até melhor Mas no caso né, como a gente não tem tanta grana assim E a gente foi no clássico aqui né Que funciona e dá certo aí no Gol G3 E se Deus quiser vai dar certo também no Voyage Se der eu vou filmar e postar aqui no canal a troca Não prometo nada Porque não é fácil filmar embaixo do carro Mas quem sabe né Esse aqui fica bem mais justo a troca de marcha Pelo menos todos que relatam aí né Tinha visto uns outros aí Desses novo modelo de troca de câmbio Eu esqueci o nome agora Se eu lembrar eu falo pra vocês aí Uns que não tem embucha nenhuma assim Mas também vi o Milan Dark Se não me engano Acho que é esse o nome do canal dele Que recomendou esse aqui Vi também o Golbola Turbo também O Zé né Recomendando esse daqui do G3 Então eu resolvi comprar Voyage aí tá Com injeção eletrônica Painelzinho da ODG Tá ficando legal E o carro Os faróis eu tentei restaurar E eu colocar no canal Mas não ficou bom pessoal Eu pintei ele lá né Mas não ficou cromado Ficou pior Daí eu vou ter que colocar um outro farol nele né Fazer o que né Faz parte Mas também já vai ser um upgrade aí Bom galera é isso aí por enquanto Espero que vocês tenham curtido Curta, se inscreva Compartilhe Ative o sininho Pra receber as notificações Tamo juntos Até mais